Fala pessoal, bom dia! Bom dia, boa tarde, boa noite aí Como sempre aí, que Deus abençoe sempre cada um de vocês, tá bom? Quem é novo aqui no canal com a gente, já chega, deixa seu like pra nós aí Deixa eu ver o KM ali 231 Eu vou no KM 227, ou seja, quase 4km aí Chegando aqui na fazenda, pessoal, eu vou fazer esse videozinho aqui mais pra quem não conhece Assim como eu não conhecia ela, quer dizer, ainda não conheço, né? Não cheguei lá Na hora que a galera procurar aí no YouTube aí, vai achar como chegar nela aqui Não é difícil Segundo me informaram, né? Não é essa aqui, fazenda Guaíra Não é essa Ela vai ficar aqui pro lado esquerdo É, pro pessoal se localizar, eu estou aqui sentindo o Mucu G O Mucu G está adiante aí, na minha frente Pra trás ali ficou Barra da Estiva Eu vou descarregar Saiu o Mucu G, mas na verdade é uma fazenda antes De Mucu G, fazenda Progresso Galera falou pra mim que lá é... Proviso Batata, né? Tá a galera da Batata aí Deve vir muito aqui Eu, a primeira vez que eu estou vindo Na verdade eu não estou vindo carregar Eu estou vindo descarregar E eu estou vindo descarregar a vitamina da batata, né? Na verdade Deixar a batata forte Entre outras palavras, né? A anabolizante da batata Sem meu produto Até que tem batata Mas não com a qualidade que eles têm aí Essa foi boa, hein? Fazenda Progresso BR 142 Que é essa que eu estou Olha lá, o Mucu G andava aí Essa aí era A Baira Lembra aqui? A Baira? Não sei lá como é que era isso Maria, 30km na terra Essa BR que eu estou aqui é BR 142 E é no KM 227 a entrada dela Então está logo por aí, ó Deve ser depois desse alcalipto aí Alcalipse aí? É, depois desse alcalipto Deve ser por aí Amigo meu que veio aqui Não tem muito tempo Falou pra mim que tem a placa Na beira da pista Então eu vou ficar atento Pra não passar direto, né? Porque já é 11 horas da manhã Descarga provavelmente Só depois do almoço, né? Mas se eu ficar enrolando Perdido aí é pior Ó, estou vendo uma entrada ali adiante E tem uma placa Só não consigo ver que placa é essa Me falou que é tudo asfalto Isso aí já me animou Será que é aqui, hein? Não estou vendo o piacho de placa aqui, não Vou parar pra confirmar, né? Dá uma segurada aqui Ah, tem placa, tem placa Ah, pitô, filho de rapariga mesmo Cadê a placa? Só se a placa for de lá pra cá Bom No KM certo eu estou Eu vou entrar ali pra dentro Tem asfalto mesmo Qualquer coisa aí Tem bastante marca de caminhão Que entra aqui, ó E lá pra frente eu não estou vendo mais nada A sede está logo ali perto Olha que filho de rapariga, velho Fazenda Progresso Olha o carrinho ali, ó Carrinho ali, ó Está indo lá pra Fazenda Progresso Quer dizer, no carrinho ali está escrito Fazenda Progresso Não consegui filmar pra vocês, não Mas já me aliviou Já estou no caminho certo Olha lá, aquele golzinho lá, ó Olha que passou ali E eu vim na porta Fazenda Progresso Seja bem-vindo Bem-vindo Well-come Well-come? Well-come Colabore com a segurança e respeito Demite de velocidade de 60 por hora Eu estou a 30 por hora Ótimo Mas tem muita pasta aqui, ó Será se é batata mesmo, hein? Será se é, meu Deus? Vamos ver Daqui a pouco nós chegamos lá Se for, vai estar lá Os grade baixa lá Com as traseiras nas alturas Aí nós ficamos sabendo É, falar nisso Eu passei por dois ali deitado, hein? Ali depois de Barra da... Quer dizer, depois não Antes Indo aqui pra lá Antes de Barra da Estiva Numa curva ali Um escaninho Uma pezinha, rapaz Carregada de tomate Uma pezinha azul Ei, deu dó Eu só espero que o motor Esteja bem Porque Quando eu passei lá O guicho já estava tirando ela, né? E a carga de tomate Jogaram pro chão E a galera em cima pegando Com a curva fechada ali, rapaz Essas estradas Toda estrada Você tem que tomar Com todo cuidado do mundo Essas aqui mais ainda Porque é perigosa Estrada não tem acostamento A estrada está no tapete Não tem buraco Não tem buraco A estrada está no tapete Só que não tem acostamento Se você cair no acostamento Já era A tensão tem que ser triplicada Hoje ainda tem Tem a A desvantagem Vamos dizer assim Que está chovendo Chuva é muito bom Pra todo mundo Pra Pra produzir Pra lavoura Pra tudo Mas pra andar de caminhão Ou de carro mesmo Com chuva Tem que tomar cuidado É dobrado Então não é pedir pra parar de chover É ter mais paciência E mais devagar Porque as vezes O patrão pega E manda acelerar Mas é você que está aqui É você que controla Não tem essa não Você vai por sua vida em risco E a de outros Não É assim não Tudo tem limite Vai do jeito que dá Vai devagarzinho O importante é chegar E chegar bem né De preferência Você mesmo andando Com suas próprias pernas Não carregadas E o trabalho é desse modelo Não tem pressa não Olha Meus planos eram Chegar aqui hoje cedo Começou a chover Eu tiro o pé Ando devagar Não forço o caminhão Trabalho tranquilo Se eu forçar o caminhão E quebrar Eu estou lascado Eu já estou ferrado Porque eu Hoje é dia 21 O Natal está daqui Quatro dias Eu já vou passar na estrada Porque eu tenho mais duas entregas Saindo daqui Dessa fazenda em Mucuge Eu vou pra Juazeiro Se Deus quiser Eu descarrego lá amanhã E depois eu vou Pra Limoê do Norte Lá no Ceará Rapaz Tem uma mansão ali Olha que casa bonita É doido Aí eu vou fazer lá Limoê do Norte Se eu conseguir Descarregar lá na sexta-feira Eu já vou estar Num lucro tremendo Aí eu rodo O resto de sexta Rodo sábado Rodo domingo E chego segunda Esse é meu plano Entendeu? Mas como Nem tudo depende da gente Qual é o risco De eu chegar lá Em Limoê do Norte E não descarregar Na sexta-feira Ficar pra segunda Aí eu descarrego segunda Chego em casa Na quarta Bom Vamos ver aqui agora Onde é que eu vou Encostar, né? Deixa eu ver Essa plaquinha amarela ali Tá indicando alguma coisa Olha a fazenda aqui É top Tudo bem sinalizado Curva acentuada Organizadinha Limpinha Olha Tem uns pivôs ali Pra moiar a grama O heliporto Olha Tem o heliporto ali Rapaz Aeroporto É Trem aqui Não é brinquedo não Viu Aí eu dou valor E acho massa Galera vem buscar Os produtos aqui É De avião Será? Meu Deus Ué Achei que o trator aí Tinha dado Uma quebra de asa Levaram foi o O pé de pouco ali Arrancaram o pé de pouco Se elas passaram direto ali Meu Deus A bichinha é longe A bichinha é longe Do asfalto Ainda bem que é tudo Asfalto também Não se esqueça Não se esqueça Viu pessoal Antes de chegar lá Comerito Prado Inscreva-se Deixa seu like Para nós aí Deixa seu like Para nós Que vai ajudar Se esse vídeo Te ajudou Me ajude também Se você já veio aqui E o vídeo Não ajudou muito Me ajuda do mesmo jeito Não custa nada Uma mula Trinta e cinco Eu acho né Pareceu uma trinta e cinco Rapaz Mas que casa bonita Que tem ali hein Acho que os patrões Moram é aqui Duas casonas lindas Três Tem outra ali Para dentro Tem um campão Ajeitado ali É Que lugar bonito hein Outra curvinha Até agora Eu não vi nada De caminhão aqui não Caminhão aqui só eu mesmo Até agora Aí a mula né Falar que a mula não é caminhão O povo me bate Os mulete e plantão Vai estar com cara De que esse povo não está trabalhando Não Ai meu Deus Onze horas da manhã né Tem uma portaria ali Tem uma portaria Caçar um cantinho Terminar de fazer meu almoço De manhã cedo eu estava fazendo café E Já pus meu feijão no fogo Deve estar quase pronto Porque eu deixei uns 10 minutos na pressão Será se é para cá mesmo? Ah tem uns caminhos Vixe mas tem uns grandeleiros aqui Ah os verdureiros aí Falei Eu falei É isso Pia ali Monte Pia Eu acho que eu devo encostar por aqui né Deve encostar por aqui Os verdureiros ali ó Caminhões Olha eles ali ó Olha eles aí ó Eu vou parar do lado de cá Não vou parar de baixo Sabe não Negócio do rastreador do caminhão aqui Vai que eu paro ali Esse trem dá um tchutchu Ó Só as naves qualificadas hein Aí Um mais bonito que o outro Você tá doido rapaz Olha o fordão Aí eu dou valor e acho massa hein Deus é mais Top das galáxias Mas é isso aí gente Espero que tenha gostado aí Tá bom Deixa seu like pra nós Curte Compartilha É nóis Deus abençoa Lugar lindo Tudo de bom